No bairro São Raimundo, a Polícia Militar foi avisada de que em uma festa havia o consumo de drogas, inclusive de que no local haveria algumas crianças. Ao chegar na residência, os militares foram recebidos por uma mulher de 24 anos. Dentro da casa, uma criança de 4 anos foi encontrada dormindo no sofá. O detalhe é que a suspeita está grávida e com ela grande quantidade de entorpecentes estava guardada dentro de um baú, onde foi apreendida. O tenente Felipe Beato gravou um vídeo. As equipes do Tático Móvel, juntamente com a equipe do GEPAR, deslocaram até a residência da autora. Lá a gente chamou por ela e ela franqueou a entrada da guarnição, onde já foi localizado rapidamente, devido ao forte odor, a grande quantidade de substância similar à maconha. Em um dos quartos, estava dentro de um baú, nesse quarto. Foi bastante droga, uma das maiores apreensões aqui na área do segundo pelotão da 5ª Companhia PM Indy. Ela já foi presa outras duas vezes pelo mesmo crime de tráfico de drogas, ambas as vezes com um portano crack, substância similar à crack. E a gente tá olhando para nós. Então, vamos lá! Olá! Obrigada. Obrigado.